Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles Hoje estamos na floricultura aqui da minha cidade, gente Vim mostrar pra vocês algumas coisas Eu vim mostrar, na verdade, gente, as novidades Mas ele acabou de me falar que as novidades não chegou ainda Então eu vou ter que mostrar aqui o que tem agora E depois, mais pra frente, eu faço um outro vídeo Mostrando pra vocês as novidades reais que chegou Mas já garanto pra vocês, gente, que tem muita coisa bacana E eu já nem sei mais o que eu quero levar daqui Então eu vou mostrar pra vocês cada pedacinho Gente, fica esse barulhão, gente, porque fica perto de uma avenida Super movimentada É literalmente a avenida que entra e sai da cidade, né? Então é aqui na minha cidade, tá, gente? Essa floricultura fica em Panorama São Paulo Então bora lá ver um pouquinho das plantas que tem aqui Que eu acho que vocês vão gostar muito Galera, tô aqui agora nessa parte dessa estufa aqui Lá, gente, a entrada, ó Inclusive ali é o Renato, o dono da floricultura E eu vim mostrar pra vocês, gente, primeiro essas daqui Olha esses coqueirinhos, gente, que lindo Eu não sei o valor, gente Porque não tem valor, tem que ficar perguntando, né? Mas, ó, olha isso aqui, gente Que linda Eu fiquei apaixonado por essa planta dessa folha Ó as monstera, gente Que é a famosa costela de Adão, né? Tem vários vasos aqui, ó Com várias mudas Gente, olha aquela folhagem, que linda E é de sombra, tá, gente? Eu achei que esse coqueiro, pela cara dele Ia ser de sol Porque geralmente coqueiros são, né, gente? Mas aquele ali não, ó Esses daqui Muito bom Olha essa planta, gente Olha o brilho Ó, essas daqui São o Xanadu Muita gente teve em um vídeo meu, gente Que confundiram Um filodrendo que eu tenho Com o Xanadu, ó Esse daqui, na verdade, é o Xanadu Olha como é diferente as folhas Inclusive, há algum tempo atrás O meu Xanadu lá de casa Eu comprei aqui Ó, aqui são lírios Olha que lindo, gente Esses lírios O vaso bem cheio Bem cheio mesmo Olha isso Gente, olha que planta linda Eu não sei qual planta é essa Mas olha aqui que bonitona Ó, várias mudinhas de lavanda Gente, eu comprei uma mudinha de lavanda aqui Daquele tamanzinho, gente Agora a muda tá enorme Olha aqui, gente Essa palmeira rafis, né? Olha aqui como ela tá estourando os vasos Pra sair muda Super Gente, olha esse ripsales Olha que ripsales bonito Ó, de pendurar, gente Olha isso aqui, gente Essa samambaia Tem uma samambaia aqui numa taça Olha aqui um conjunto É uma samambaia junto com uma jiboia Olha essa daqui, gente Ela mostrou Que chegou aqui, ó Tá R$70,00, gente Mas olha que lindeza, gente Muito bonita Pra cá, ó Tem vasos maiores de lavanda Que inclusive, gente Ó, vai florir Olha o tanto de flor pra abrir Que lindeza Aqui, gente Olha esse daqui Que linda Esqueci o nome dessa planta, gente Mas olha que lindeza É da parente das bromélias, gente Aqui tem orquídea, gente Olha essas orquídeas R$65,00, gente Não achei caro, gente Olha aqui O preço E as plantas Que linda Gente, mas eu tô apaixonado Estou apaixonado Vidrado Por essa daqui Olha essa orquídea, gente Olha as flores E olha aqui Como é o caule Dessa planta, gente Muito bonito, né E olha aqui Essas bromélias Estão na promoção A promoção Bromélias R$35,00 Mas olha aqui Qual era o valor delas Antes, ó R$65,00 Então, gente Tá um pouco mais da metade Tá super barato Olha aqui Tem daquela ali, gente Ó Sem flor também Que tá na promoção Ó, que legal Eu compro assim, gente Eu não ligo, não Se tem flor ou não Ó Que lindo Gente, tem o preto, ó Que lindeza Tem zamiacucas black Olha esse cingone aqui, gente Que coisa linda Muito bonito Aqui, gente Tem umas calandivas Essas plantas aqui Vocês sabem Que é da família das suculentas, né Eu acho que essas aqui De baixo, gente É Nossa, esqueci, gente Tava na ponta da língua Olha que lindeza, gente Parece um coração Renda portuguesa, gente Eu quero ter essa planta ainda Viu Olha essa daqui Que lindeza Gente, mas eu tô apaixonado Nessa orquídea Olha que linda As flores Muito bonita, né, gente E a Bromélia Eu acho que tá na promoção, gente Porque acabou de sair Acabar a floração dela Mas, ó Muito bonita, gente Muito bonita Aqui tá as flores de maio Olha que flor de maio Bonitinha, gente E todas vão sair Color, ó Olha aqui Todas estão saindo Botãozinhos de flor Olha que plantinha diferente, gente Que linda Gostei, hein Bonita Ó, a jibóia aqui Enorme Gente Gente, mas tem uma aqui Que eu fiquei apaixonado Querendo Olha isso daqui Tá R$50, gente É uma planta carnívora Olha aqui Acho que é Nepenthes, né Que fala Um copinho Eu acho que eu vou levar, gente Não sei Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês Olha outra aqui, ó Que linda Aqui tem mais, gente Lírio Olha esse aqui, gente É o Filodendro Birkin Olha aqui Que lindezas As folhas Eu tô apaixonado Nesse Filodendro, gente Será Que é uma das que eu vou levar Não tenho certeza ainda Aqui tem um chifre de veado Muito bonito Olha que lindeza, gente Tá saindo mudas aqui, ó Embaixo, lateral, ó Eu tô gostando muito, gente Olha aqui Ah, esse, gente Quem conhece essa samambaia Sai o quanto difícil É cuidar disso aqui, gente Meu Deus Olha isso aqui, gente Que coisa linda Muito bonito, gente Ó, mais uma zamiocuca black Deixa eu ver Ó, tá 50 reais, gente Uma zamiocuca black De cera Varegata Olha essa samambaia, gente Que coisa linda Olha isso Gente, olha o que eu achei Aqui atrás Escondidinha Olha isso aqui Que coisa linda Nossa, e tem outras variedades Aqui, gente Ó, dela Tem essa mais rosadinha Tem essa que é pintadinha São glaunemas, né É, a glaunemas ali, ó Estão 60 reais, gente Mas olha que linda Essa glaunema Super vermelha Linda Ó, gente Quem tá comigo aqui hoje, ó A Laura Aquela, inclusive Que tem vídeo Mostrando a coleção dela Aqui no canal Tem vídeo dela Só que já é antigo, né Tem que fazer um novo Ai, tá tudo diferente É, tá super Mudou muita coisa lá, gente Agora Gente, eu vou virar aqui Pra você ver os cactas suculentas Eu tô aqui nessa parte agora Que eu sei que é Que vocês gostam de ver, né Ó, gente Aqui é a bandejinha De mini suculentas Por 5 reais, ó Tem um monte de tipo, ó De tipo de suculenta aqui Ó Eu não sei o nome, gente Eu sei de algumas, né Essa daqui Melaco A calanchoe humilis Olha, gente Que linda Ó esses cactozinhos Que bonitinho Gente, eu gosto De comprar cacto pequenininho Assim porque eles crescem, tá Crescem bem rapidão Ó Essa bandejinha Eu não gosto dessas flores, gente Já falei pra vocês Que essas flores aqui É tudo falso, ó Essas flores aqui Olha essa gastéria, gente Que linda Ó, essa aqui é uma euforbe A minha euforbe é dessa Tá bem bonitona Gente, só que eu achei Diferente, gente Essa é a Haworthia Olha aqui, ó Tá 15 reais A minha Haworthia Dessa Ela não tem as folhas Tão curtinhas Assim Tá vendo como As folhas delas São mais curtas Super linda Ela tem coração Emaranhado Varegata aqui também Que tá por 15 reais Também Lindíssima, gente Olha essa Eu tô apaixonado, gente Por essas equiverias, tá Todas elas estão 15 reais Olha isso aqui Deixa eu virar pro sol Pra vocês verem Olha aqui Com aço floral, ó A florzinha Olha a planta, gente Que linda E tem várias opções, gente Ó Tem aqui a Dark Vader Essa daqui Eu não sei o nome, gente Mas é muito linda Ó A Perle Gente, eu não tenho Cuidado pra cuidar disso aqui, gente Eu acho um saco Cuidar dessa planta, gente A Perle é muito difícil De cuidar pra mim Olha aqui Linda Olha as clanchões fantásticas Gente, também tá Tá por 40 reais, ó Muito linda Ó Uma gila aqui perdida Olha que linda A orelhinha de gato Olha os cacto monstro, gente Então, 30 reais, ó Os cacto monstro Olha Gente, olha que cacto bonito Esse aqui Olha que lindeza, gente 15 reais, ó Muito bonito, gente Olha isso aqui Eu acho que esse aqui Deve ser uma muda de poltrona De sogra, né Pela boniteza dele, ó Gente, esse aqui eu tenho Lá em casa Mas não tá grande assim Ainda não, viu Ó Agave Vitória Regnaya A colher de prata, gente Olha que linda Aqui tem várias mudas De rabo de macaco Um rabo de gato Aqui Gente, esse é o Farber Que fica lindona Muito linda Essa daqui É a Echeveria Nossa, esqueci o nome agora, gente Mas olha aqui Eu tava mostrando ali pra Laura Essa momoca Olha que momoca linda Olha aqui Tá super verde limão Muito bonita Aqui a Echeveria aquamarine, ó Olha que linda Tem uns arranjinhos aqui, gente Olha que linda Essa planta, gente Que diferente Gostei Ó As calanchoi Olha que linda, gente Essa daqui Cadê o nome? Eu tava até vendo aqui, ó Aqui, ó 40 reais, gente Essas daqui Amarela Aqui tem rosa do deserto Gente, eu achei Lindíssima Lindíssima Gente, eu não sei qual que eu vou levar, tá? Eu vou depois fazer um vídeo Se vocês quiserem Só mostrando Pra vocês As plantas que eu vou levar daqui Mas olha aqui, gente Olha essa taça De rabo de macaco Que lindo Tem várias orquídeas No tronco, gente Olha aqui Aqui, gente Inclusive, ó Tem colar de golfinho Tem colar de rubi Gente, olha essa palmeira De Madagascar Que linda Inclusive, ela tá à venda, gente Se eu não me engano Tá a 70 reais Alguma coisa assim Eu quase levei da última vez, gente Porque é lindíssima Ó, gente Olha esse vaso, gente Meu Deus O tamanho desse vaso Tem muita planta pra cá, gente Muita planta Olha esse cingol, né, gente Que lindo Ó, gente Eu tô aqui Olha essa orquídea Que linda Eu tava na dúvida, gente Como era a flor dela Ó, esse aqui Acho que é o nome dela Tá bem fincada ali no vaso 35 Olha que florzinha bonita, gente Ó, tem várias petunas aqui Aí aqui, gente A parte dos baratinhos Olha aqui, gente Vincas 5 reais Cada saquinho desses aqui, gente Ó Inclusive, eu peguei dessa branca, gente Porque eu acho linda Vincas rosas Ó, abacaxi roxo É um abacaxi ornamental, gente Olha essa aqui Que é a crista de galo Tem vermelha Tem rosa Olha essa amarela, gente Que coisa linda Ó Mini Xora, gente 8 reais, ó Essa aqui, gente Forma uma moita linda Ó, quem conhece essas florzinhas Tem muito na cidade, né Ó, das florzinhas Gente, eu comprava isso aqui Pra fazer bonsai Vocês acreditam? Porque essa plantinha aqui Ela não cresce muito E vira uma mini arvorinha, gente Muito linda mesmo Muito fácil de cuidar Olha aqui Que lindeza Gente, essas daqui São as baratinhas, tá? Só pra vocês terem noção Olha que saúde Olha que linda, gente Essas folhas Olha as flores Eu comprava Gente, essa planta aqui, ó Torenia Essa planta eu comprava muito Na minha infância Muito mesmo Porque eu ia na feira Comprava um vasinho Um saquinho desse daqui, gente E essa planta Só quem tem sabe Que essa planta Alastra muito, gente Ela dá essas florzinhas A pessoa acha que ela tá morrendo Gente, do nada Nasce 50 no seu jardim Você nem entende o porquê Olha aqui Clorofito 5 reais, gente Essa graminha Que coisa linda Lindíssima Aspargo alfinete Ó Gente, que lindo Ó Aqui também tem Pingo de ouro roxo Gente, que lindo Gente, vocês sabem Que eu tô fascinado Por coleu, né? Eu tô adorando coleus E aí, gente Tem uns aqui Diferente Que eu não tenho Que é esse aqui Olha esse aqui, gente E eu com certeza Eu acho Não sei, gente Eu não sei se eu vou levar Ou não O que vocês acham? Vocês acham que eu levo ou não? Olha aqui, gente Que lindeza Olha aqui Gente, eu acho Que essa daqui É a mini azélia Gente, pensa numa planta Essa planta também A gente dá pra fazer Mini bonsai Muito lindo Olha aqui O cabará roxo Rosa Mas aqui eu já comprei, gente O cabará rosa Vermelho Rosélia 5 reais Ó, rosinha do sol Varegata, gente Ó, 5 reais também Eu tenho a verde, gente Eu não tenho muita sorte Com essa aqui, não Olha aqui Que linda, gente Essas daqui Acho que é fitônia, né? Pelo formato das folhas Parece Esse escravinho também Muito lindo Olha esse escravo branco, gente Que coisa linda Eu comprava muito disso aqui Quando eu era criança Esse cravo E aquela outra florzinha Olha aqui, gente Amor perfeito, né? Que eu falo Alguma coisa assim, gente Alguma coisa eu vejo com amor Lindinhas, né? Olha aqui Como tá bonito Galera, o Renato veio aqui Pra mostrar pra mim Que é o dono da florecultura aqui Né, gente? Essas plantas carnívoras dele Olha aqui E ele já disse pra mim Que vai fazer mudinha aqui, ó Dessas daqui, ó Pra mim, viu, gente? Então logo, logo Vou ter planta carnívora Lá em casa também, ó Ó, deixa eu virar aqui Pra vocês verem melhor Olha isso aqui, gente Essa daqui, ó O inseto gruda nas folhas Ele disse que enrola E isso aqui tudo É aço floral, tá, gente? Inclusive vai florir Olha essa daqui Gente, essa daqui Vocês sabem que eu tenho Um coisa com essa, né? Eu tenho uma vontade enorme De ter essa planta aqui, ó Olha aqui Que linda É aquela da boquinha, gente Eu nunca tinha visto ela Assim, tá? Pessoalmente Somente pela internet mesmo Olha aqui, gente Essa daqui Pra quem não sabe, gente É a armadilha, né? Essa boquinha aqui, ó Não pode ficar passando o dedo, tá? Inclusive O inseto vem aqui Ela fecha E aí digere o inseto, né, gente? Mas olha aqui Essas daqui, gente Pelo jeito é muito prolífera, né? Ó, já vou falar pro Renato Também fazer muda Dessa daqui pra mim, viu? Olha aqui Que coisa linda, gente Muito bonita Ah, e ele falou também Que o substrato dessa planta É musgo esfagno E não pode regar, gente Com água com cloro Porque senão ela morre Então tem que ser Água sem cloro Pra poder regar elas Pra elas não morrerem, gente Assim, gente É uma planta meio enjoadinha, né? Mas Quem quer mesmo Uma planta diferente Super bonita Gente, mas olha esse coleu aqui Que lindo Eu tava fascinado nele aqui Porque Gente, vocês já viram um coleu Com a folha desse tamanho aqui? Olha o tamanho desse coleu, gente E olha essa cor Muito bonita Inclusive, gente Tá cheio de mudinha aqui E não tem pra vender ali, tá? Já olhei Não sei, gente Será que eu peço uma mudinha? Será que eu peço pra vender Gente, um galinho pra mim? Vou pensar, gente Porque Que coleu bonito Olha isso aqui Gente, olha esse bico de papagaio Muita gente acha que essa planta Só dura no Natal, né? Mas olha aqui Ele durou Vários anos, inclusive Aqui na jardineira dele, ó Esse bico de papagaio Então, gente Se você comprou essa planta Dá pra você Plantar ela de volta E num canteiro Ou em algum lugar Da sua casa, tá? Dá pra cultivar eles Vários anos Não precisa usar Só no Natal E jogar fora, tá? Gente, olha essa falianops Orquídea falianops Com flor aqui, ó Acabou de, pelo jeito Acabou de abrir A primeira flor dela Que linda Aqui, gente São as comprinhas da Laura Que a Laura já tá escolhendo E ela pegou Daquele coleu Que eu disse que eu achei bonita Hein, gente Ó A comprinha dela Eu sou fascinado Por orquídea agora, né? Vocês sabem Que eu tô com uma fixação Por orquídea Mas olha essa orquídea vanda Gente Que coisa linda Olha essa floração, gente Olha essas flores Dessa vanda Que coisa linda Ai, gente Olha que lindo Pena que é muito caro Essa orquídea vanda, né, gente? Mas o que ela tem de cara também Ela tem de bonita Gente, olha essa planta aqui Que flor bonita Olha isso aqui Que gracinha Forma um arbusto Bem grandão, gente, ó Aqui tem várias frutíferas Olha essa jabuticaba, gente Galera, se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Curtir esse vídeo E quem sabe Compartilhar pros amiguinhos Pra gente crescer cada vez mais, tá? E ó, vou deixando vocês por aqui Mas esse vídeo não acabou não, tá? Vai ter o outro vídeo Mostrando as coisinhas Que eu comprei lá na floricultura Que eu acho que vocês vão amar Então se inscrever no canal Ativar o sininho Pra quando eu lançar esse vídeo Você não vai perder nada Então vou deixando vocês por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau